Os últimos três itens, os de número 14 e 16, compõem o bloco desta pauta. Como de praxe, conforme prevê a norma de organização número 18, os arquivos com fundamentação, minuto aduado, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 21 de maio. E não houve pedido de destaque para nenhum item. Então, em dado dos diretores, o interessado, se tem interesse de destaque em algum item da pauta, não havendo, submeta a votação o bloco compreendido do item 14 ao item 16. Eu voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, dado que todos são do doutor Jurosa, não precisa de novo votar. Então, sendo esses os últimos itens da pauta, eu declaro encerrada essa nossa 18ª reunião público ordinária da diretoria. Bom almoço a todos.